A CIDADE NO BRASIL 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 VIVA! 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 CLUB! CLUB! Obrigado. 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 Abre Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por bem para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então cantemos com obrigão. Graças a Deus, amor, Senhora, Virgem por Deus escolhida, para a Mãe do Redentor, ao Senhor aparecida. Amém. 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 É glória e na hora da nossa morte. Amém. É glória e na hora da nossa morte. É glória e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. O Míquilo é tiro para mim. O Míquilo é o princípio, agora em sempre. O Míquilo é o princípio, agora em sempre. Não é longe de hoje, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno, não. Não é longe de hoje, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno, não. Não é longe de hoje, perdoai-nos e liberai-nos. Eu vou aí. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benitações vós entre as mulheres. Benitações vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benitações vós entre as mulheres. Benitações vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Benitações vós entre as mulheres. Benitações vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe e Maria, Geb rid que vai aos nossos vers�als agora e glória a souff evangelizar Ave Maria, cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto vosso entre as pessoas Santa Maria, Mãe e Maria que vai aos nossos versos agora e glória a souffarle amém Ave Maria, cheia de graça a senhora é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita a furto vosso entre as pessoas A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita ser vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita ser vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita ser vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, cai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe Grande Sai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Louvai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe Grande Vai por nós, pecador Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é a nossa morte Amém Glória, pai, ao fim do vosso ventre, amém Glória, pai, ao fim do vosso ventre Amém Amor, Senhor, Amor, Senhor, Amor, Senhor, Amparei-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida, amparei-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Amparei-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida, amparei-nos, ó Senhora Aparecida. Amparei-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida, amparei-nos, ó Senhora Aparecida, amparei-nos, ó Senhora Aparecida. Amparecida, 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 ampare Música 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 sempre os meus olhos meus ouvidos minha boca meu coração inteiramente todo o meu ser ó senhora amiga ó minha audindo milion frit알 barna ó amiz meu pai eu que 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 que